E os cuidados com a saúde ocular das crianças não se restringem apenas às idas ao consultório médico. A compra dos óculos infantis também merece uma atenção especial. Alegres e coloridos, os óculos infantis oferecem às crianças mais do que uma visão de qualidade e servem como um acessório a mais para enfeitar de forma divertida o rosto dos pequenos. Além das visitas periódicas ao oftalmologista, é importante que os pais também fiquem atentos na hora de escolher o óculos para o seu filho. É que o formato da armação pode variar de acordo com cada fase da infância. A seguir, nós vamos dar algumas dicas a você de como fazer a escolha correta. Em primeiro lugar, os pais devem levar em conta alguns critérios fundamentais para a escolha do óculos infantil. É muito importante que eles observem primeiramente a durabilidade, já que a criança brinca, tem suas atividades e aí pode vir a quebrar esse óculos, como também o óculos mais correto, mais adaptável e a questão do design. Nós separamos algumas dicas sobre quais os modelos de óculos ideais para cada faixa etária. Confira, de zero a três anos. Nessa faixa etária, não utilizar óculos com hastes metálicas, partes metálicas, hastes muito longas, porque as crianças podem vir a se machucar, considerando que nessa fase a criança ainda dorme bastante durante o dia, pode adormecer com o óculos. Tem óculos com fixação na cabeça da criança, para poder dar mais apoio e mais segurança a ela. De três a seis anos. Optar por cores mais claras e armações mais leves, como também hastes flexíveis, porque o rostinho da criança está passando por modificações faciais, por ser uma fase de muita mudança. Então, nesse período, os pais devem optar por armações que permitam um ajuste no comprimento, no apoio nasal. De seis a dez anos. Então, é uma fase onde a gente já pode abusar mais das cores, dos detalhes. As crianças são mais exigentes ainda. A gente tem muitas armações, tem peças com detalhes, com pingentes. Aí, a gente tem os ursinhos, tem as cores mais animadas. E aí, a gente se preocupa mais em oferecer uma lente de qualidade. E as armações em fio de nalho, que elas proporcionam mais leveza visual. Então, a gente adapta o design à leveza visual. Depois de selecionada a armação dos óculos, as lentes também precisam ser cuidadosamente escolhidas. Os pais devem optar pelas lentes orgânicas, pois as lentes orgânicas são mais resistentes e mais leves. As crianças que possuem graus, uma miopia muito alta, um astigmatismo muito elevado. Então, recomenda-se o uso de lentes especiais, que a gente chama de lentes de alto índice. Essas lentes, elas são lentes mais leves, mais resistentes e proporcionam à criança um conforto visual bem maior. E para fazer a cabeça da criançada, a coleção Disney é uma das linhas infantis oferecidas pela Óptica Clara, que apresenta uma variedade de opções de óculos para atender a esse público. Bem, a gente disponibiliza da linha da Disney, como também da Nike. Na Disney, a gente tem mais detalhes, mais variação com os personagens, que é o Cars, as princesas, o Simpuff, Minnie e Mickey, que são detalhes que as crianças valorizam, a questão do design com adereços na peça, que torna usar óculos uma brincadeira. E a Óptica Clara fica na Avenida Romualdo Galvão, 688 Tirol. O telefone é o 3201 2638.